Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bia Feltz e hoje eu vim mostrar pra vocês os novos batons líquidos mate da Avon, que é da linha MAC. Saíram 14 cores e eu tenho todas aqui pra mostrar pra vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa logo o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esses batons líquidos mate, ele vem aqui embaixo, a cor que é. E aqui vem escrito MAC, batom líquido mate, tem fator de proteção 15 e ele tem 7ml. E eu gostei bastante desse aplicador que ele é mais achatadinho e quando a gente tira aqui ele já sai um pouco do excesso. E isso aqui é suficiente pra passar nos lábios, pelo menos os meus não são muito grandes. Ele é suficiente. Olha como ele é diferente, ele é mais achatadinho. E eu vou mostrar pra vocês todas as cores aplicadas nos meus lábios e depois eu tenho algumas coisinhas pra falar de alguns. Então vamos lá. Tchau. 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 uma craquelada, só que uma coisa que eu gostei muito desse batom que eu acho que ele seguiu a mesma proposta dos ultramatte em bala, é que quando você passa ele é super confortável esse mesmo assim tem alguns que são bem hidratantes quando você passa e conforme o tempo que vai passando ele ainda te dá aquela sensação confortável ele não fica assim quando você sorrir parece que tá rasgando a boca então ele fica bem confortável só que com o aspecto, pra quem olha ele tá sequinho, mas conforme vai passando ele e dá uma leve craquelada gente, eu vou falar isso que é com a minha experiência, eu não testei em outras pessoas, eu testei só em mim eu comprei pra mim, pra mim testar e pra mim usar e esses três aqui que é o vinho, o carminho e o violeta eu achei que ele mancha na hora de passar, o carminho até menos, mas o violeta e o vinho sim mancha bastante conforme você vai passando, então não pode esfregar muito, muitas vezes o aplicador, tem que passar rapidinho porque ele dá uma manchada conforme você vai passando desse rosa claro e o nude o que eu tenho a falar é que eles não combinavam com o meu tom de pele eu acho que não combinou não ficou legal em mim talvez alguém que tenha o mesmo tom de pele que eu passe e ache que fica bom só que pra mim essas duas cores não fechou eu achei muito clarinho o nude mesmo ficou tipo o tom da minha pele então não rolou essas duas cores pra mim e esses dois aqui que são com o efeito perolado que é o terracota e o areia eles não são tão pigmentados e eu achei que eles também não ficam tão sequinhos na boca como eu falei com vocês pode ser diferente mas comigo foi assim o areia mesmo ele é bem clarinho assim não cobre a minha boca tem um tom mais avermelhadinho então acho que até altera um pouco da cor dele e lembrando gente que talvez vocês vejam um pouquinho diferente a cor do que ele realmente é porque as vezes muda um pouquinho eu até achei que quando eu tirei a foto o violeta ficou mais azul do que ele é apesar de eu achar que ele é meio azul não sei não tô achando que ele é meio azul então eu acho que até na imagem da câmera ele ficou um pouquinho mais azul do que ele é e a durabilidade desses batons gente posso dizer que é muito boa dura muito na boca pra quem ainda não viu aí valores gente, eu vou dizer que o negócio é caro o preço regular dele preço normal R$34,99 eu acho um batom bem carinho vem só 7ml e ele não é mega seco mega mate digamos assim então eu acho que ele é um pouco caro sim o valor dele na promoção ele tá R$24,99 até vale mas tá um pouco salgado avô, por favor dá uma analisada aí nesse valor que tá meio caro foi esse vídeo gente se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar ou algumas dúvidas pode deixar aqui embaixo nos comentários e não esqueçam né gente como eu falei lá no começo do vídeo deixa o seu like se inscreva pra acompanhar tudo que rola aqui no canal e é isso super beijo e até a próxima e aí e aí e aí